Um dos produtos mais badalados aqui na Computex 2013 é o Asus Transformer Book Trio. O produto recebeu, inclusive, elogios do vice-presidente da Intel durante o keynote inaugural de Haswell. Ele recebeu elogios justos, porque é o primeiro produto híbrido, no Ultrabook híbrido, que se transforma em dois produtos independentes. Temos aqui o formato de um notebook, um Ultrabook como queira, porém a tela se destaca e se transforma em um tablet Android. Isso porque na tela nós temos um processador Clovetreo de 2.0 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de armazenamento e funciona independente do seu dock, da sua base. Já o dock pode ser plugado num televisor ou num monitor HDMI, se transformando no seu computador em casa. E ainda pode ser usar, a terceira forma de uso é ele como um notebook, dessa forma que ele está aqui na redoma de vidro, já que o produto não pode ser tocado durante a Computex por não ser ainda um produto final. Ele traz dois sistemas operacionais ao mesmo tempo. A tela trabalha com Android e, quando o computador, funciona com Windows 8. Dessa forma, temos um produto híbrido com três formas de uso e dois sistemas operacionais, que quando vier para o mercado vai permitir que duas pessoas o utilizem ao mesmo tempo. Uma pessoa com a base plugada no monitor ou na TV e a outra com o Android em um ambiente totalmente diferente. Por exemplo, você pode deixar sua base em casa, enquanto a pessoa leva o tablet para usar pela rua. A base, eu ainda não mencionei, vem equipada com o processador Hessel, de quarta geração Core, com 1 TB de armazenamento, com a memória variável, podendo chegar até 64 GB de memória. Enfim, todas as possibilidades de conectividade são presentes. O som do sistema é um Bang Olufsen, com uma tecnologia que não precisa se falar, é muito boa. Então, a ASUS pensou em cada conceito do produto. Resta saber quanto um brinquedinho, que tem todas as características de Transformer mesmo, chegará no Brasil. Então, fiquem ligados no Adrenaline para mais notícias e mais novidades sobre o ASUS Transformer Booktrio, direto aqui da Computex 2013.